Tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo que eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar Assuma quem me quer, chega e não demora Então vem comigo e dá a sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo que eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar Assuma quem me quer, chega e não demora Então vem comigo e dá a sua mão Entrega a chave do seu coração Entrega a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Um amor nos achou e o futuro lhe espera O amor nos achou e o futuro lhe espera Vira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo Que eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar A soma que me quer Chega e não demora Então vem comigo e dá a sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo Já não tem segredo Eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar Assuma quem me quer Chega e não demora Então vem comigo Me dá sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez o destino foi quem você sonhou O amor nos achou e o futuro lhe espera O amor nos achou e o futuro lhe espera